Fala família JTECFONE Espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês Como está colocando uma figurinha Na foto de perfil de grupos do Whatsapp Para quem não sabia Você pode estar colocando figurinhas Você pode estar colocando figurinhas Com o perfil nos seus grupos do Whatsapp É muito fácil de você estar fazendo isso E eu vou estar explicando para vocês agora nesse tutorial Mas antes se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Deixa o seu like e bora para o vídeo Então pessoal vocês vão abrir o Whatsapp de vocês Logo em seguida vão abrir o grupo Que vocês querem colocar a figurinha como foto de perfil Vão triscar em cima do nome Vão apertando a foto de perfil E logo em seguida aqui embaixo vai ter Emojis e figurinha E vocês vão apertar E aqui você vai estar podendo escolher Uma figurinha ou emoji para estar colocando lá Colocar essa aqui Posso estar selecionando a cor também que eu quero Selecionar aqui uma cor Colocar essa cor E logo em seguida eu aperto confirmar aqui em cima Apertei confirmar e já apareceu Aqui a figurinha que eu coloquei E a cor E a cor de fundo também que eu acabei de selecionar É muito fácil de você estar fazendo isso pessoal Espero que vocês tenham entendido E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau Tchau Tchau